Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o Cantucci ou Cantuccine, que é uma torradinha italiana que vai amêndoas e que meu pai adora e por isso que eu aprendi a fazer. Então, vamos nessa! Para essa receita você vai precisar de farinha, mel, açúcar, fermento em pó, ovos, raspas de laranja, sal, amêndoas torradas e essência de baunilha. Gente, todos os ingredientes e quantidades são tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Bem, gente, o primeiro passo dessa receita é você tostar as amêndoas. Você pode fazer isso tanto no forno quanto na frigideira, mas no meu caso eu fiz no forno. Bem, gente, agora vocês vão bater os ovos com açúcar na batedeira. Bem, gente, agora enquanto tu tá batendo, você vai fazer outra coisa, que aí você vai misturar o fermento na farinha e uma pitadinha de sal. Aí vocês vão acrescentar agora essas espas de laranja. Agora é só mexer. Ó, gente, o ponto tem que tá assim, tá? Agora, nessa misturinha aqui que você fez, você vai acrescentar a essência de baunilha e o mel. E agora, volta a bater. Bem, agora você vai acrescentar os secos que você tinha misturado. E agora, gente, vocês vão misturar tudo isso daqui na mão. Bem, gente, agora vocês vão acrescentar as amêndoas aqui nessa mistura. Se você quiser, você já pode misturar com a mão, uma partilha daqui. Mas eu vou continuar misturando com a colher. Gente, sinceramente, é mais fácil fazer esse parrão, então... Ai, tô dando a dedo. Nossa, é bem melhor mexer com mão, hein? Bem, gente, agora vocês vão enfarinhar a bancada de vocês. E uma dica é você não deixar esses negocinhos branquinhos assim, porque senão ficam as bolinhas dentro da massa. Gente, você passa para a bancada mesmo, ela vai continuar grudando, esse é o ponto, por sinal. E você só passa para dar formato para ela. Agora, vocês vão cortar a massa em quatro. Ó, gente, agora vocês vão enfarinhar a bancada, mais uma vez. Aí vocês vão passar na farinha e vão fazer uns filõezinhos. E quanto mais fino, melhor, porque elas crescem no forno. Bem, gente, agora vocês vão pegar uma forno. Se vocês não tiverem um tapete de silicone, não tem problema, vocês podem usar papel manteiga também, tá? Aí vocês vão passar isso daqui pra cá. Aí vocês vão fazer isso com os outros também. Gente, de preferência, vocês têm que colocar um bem frutadinho do outro. Porque como eles vão crescer no forno, é capaz de grudar. Gente, agora vocês vão colocar no forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, tá? Ó, gente, quando estiver bem douradinho assim, você já pode tirar do forno e ele vai ficar assim, ó. E você tem que esperar cerca de 5 a 10 minutos, que é o tempo que você consegue pegar na mão. Você vai cortar na transversal. Gente, você tem que cortar bem devagar. Na verdade, não tão devagar. Você tem que cortar devagar o suficiente pra não desmanchar, tá? Bom, gente, agora vocês... Depois de vocês serem cortadas, vocês vão deixar, ó, elas assim, ó, de lado. E aí vocês vão levar ela pro forno mais uma vez. Então, gente, ó, tá pronto. É... e agora eu vou fazer minha apresentação. Pronto. Agora o certo é você esperar esfriar, é... porque o certo é você comer fio. Mas eu, sinceramente, prefiro depois sair do forno. Então, gente, vamos atacar. Gente, essa receita é ótima pra tomar com café, né? Tchau, gente. E não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, dê o seu like e comente que você ajuda a receita. Tchau. Tchau.